Oi, eu sou a Débora Schmitz e em Jeremias 29, 11, o Senhor Jesus nos deixa uma promessa maravilhosa. Ele diz que eu que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. O Senhor Jesus é que tem a vontade dele boa e agradável para a gente, melhor que todos os nossos pensamentos. Que o seu coração esteja imbuído disso, da vontade do Senhor Jesus na sua vida. O Senhor Jesus é que tem a vontade dele boa e agradável para a gente, melhor que todos os nossos pensamentos.